Bom gente, estou fazendo esse vídeo sobre projeto de fabricação da bomba atômica. Eu tinha feito um vídeo uns tempos atrás, mas deu problema no YouTube, então eu estou fazendo outro. Vou desmitificar alguns mitos e vou mostrar para vocês. Bom, há quem falar que na própria Alemanha nazista já tinha um projeto em andamento de fissão nuclear, né? Então, a Alemanha de Hitler já estava um pouco avançada sobre os projetos da bomba atômica. Só tem um carinha que foi para os Estados Unidos chamado Lewis de lá, né? Acho que o Henrico Fermi também, acho que eles eram judeus, eles foram para os Estados Unidos e encontrou com o Einstein. E ele explicou, eles explicaram os projetos e falaram para o Einstein da gravidade. O Einstein fez um documento, assinou, mandou para o presidente Roosevelt pedindo o seguinte, faça uma bomba atômica, né? Faça uma bomba atômica. E o Roosevelt assinou, fez um documento secreto lá, tudo, não foi nada contado para ninguém, né? Que os Estados Unidos teriam que fazer realmente a bomba atômica e o projeto chamaria Projeto Manhattan, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram no deserto de Los Alamos, no México, acho, e fizeram o projeto, né? Ao todo, trabalharam mais de 100 mil pessoas do projeto da bomba atômica, né? 120 mil, mais ou menos, né? E o primeiro teste, que foi a bomba de Trinity, né? Foi com plutônio, né? Nas bombas de Hiroshima e Nagasaki tiveram urânio, né? Então, foi usado plutônio nessa da Trinity, né? Que foi usada lá na explosão do deserto, né? Então, nesse contexto todo, trabalhou um cara chamado Robert Oppenheimer, que quando ele explodiu a bomba, ele disse o seguinte, agora eu sou a morte, né? Depois o Oppenheimer vai se transformar num cara ferrenho, crítico do uso da bomba atômica, foi chamado de comunista, né? Havia aquele povo mais fanático naquela época, né? Que chama a gente hoje de nova esquerda, mas hoje, né? Então, você vê como é que a loucura é. Então, o mito sobre a bomba atômica que precisa de ser quebrado é que o uso das bombas causaram a rendição do Japão. Então, algumas evidências aqui. Primeiro, por exemplo, quando o Truman foi para uma conferência de alta, ele falou com o Stalin que não estava muito convencido de que o Japão se renderia por causa das bombas, né? Então, ele pediu a entrada do Exército Vermelho na luta, né? Depois que caiu as bombas, teve um concílio que foi pedido por uma reunião para o concílio. O concílio, desde lá do Japão, se recusou a fazer a reunião, né? E o relatório foi dias depois de uma certa reunião, ou seja, mostrando que os japoneses já tinham pensamento de rendição antes da bomba, por causa de uma entrada dos soviéticos, né? Então, essa coisa de que o Japão se rendeu por causa da bomba, eu acredito que seja uma mentira, né? Eu acredito que foi muito mais pela entrada dos soviéticos na guerra do que pela bomba. A bomba poderia até, talvez, apressou o processo de rendição do Japão. Mas o Japão já estava discutindo rendição antes da queda das bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? Que, infelizmente, matou muitas pessoas inocentes. Essas são as consequências da guerra, né? Então, muitas pessoas morreram de altas temperaturas. Diz que tem nas cidades ainda, né? Sombras, as pessoas no chão de tanto quente que foi, né? Então, infelizmente, são consequências de uma guerra, né? É isso aí, gente. Então, se inscreva no canal e dê seu joinha. Valeu! Só pra consertar aqui, Los Alamos não fica no México, e sim no Novo México, que é um estado nos Estados Unidos, né? Que se você estourar no México, ele dá um problema de um político muito grande, né? Então, só pra consertar aqui o erro que eu cometi. Valeu! Valeu! Valeu!